Olá pessoal, eu sou o Modinho Mariano do canal Querer Fazer. Aqui está uma fonte de concreto, feito artesanalmente, prontinha para montagem. Depois da vinheta eu quero convidar vocês a vir ao passo a passo, mostrando a construção da mesma. E no final do vídeo eu quero mostrar a montagem já funcionando com a bomba e os arranjos. Então vamos lá? Vem comigo! Então pessoal, o que eu quero mostrar para vocês agora é como fazer uma linda fonte com materiais do lixo. Usando material novo apenas de cimento e a tinta. O restante é tudo materiais recicláveis. E vamos criar, cortando aqui esse ferro. Usei aí um pedaço de bicicleta, uma bicicleta infantil. Usando também aqui uma outra placa de ferro e jogado no lixo. E nós vamos amarrar com um arame galvanizado ou um fio de cobre. Tentando fazer com que essas peças ficam de pé. Tá vendo aí que eu não estou usando nem parafuso e nem solda, né? É só para mostrar para vocês que tem como vocês reaproveitar alguma coisa aí que está jogada fora. Para mostrar que a gente pode fazer uma coisa linda de algo que já está no lixo. Agora com uma massa forte, né? Eu coloco aqui sempre, eu uso um e meio de areia por um de cimento ou um de areia por um de cimento, dependendo da peça. Essa massa aqui é uma medida e meia de areia por uma medida de cimento. E o que nós vamos fazer? Primeiramente nós vamos fazer uma base aqui, deixa secar. E vai fazendo devagar. Então a base já está mais ou menos simulada. Agora eu encontrei aí no lixo também um pedaço de cama. Nós vamos cortar aqui, usando esses tubos já com esse trabalho aí original da cama. Tirando aqui os pingos de solda, vamos soltar tubo por tubo e vamos cortar aos pedaços para ser reaproveitado. E agora nós vamos tentar montar aquilo que eu quero na cabeça. Eu estou querendo fazer aqui uma fonte simulando um pedaço de madeira velho, um tronco velho. E agora colocamos massa em todas as junções. Nós já fixamos as bases de ferro aí. E agora com um pedaço de fio, um arame galvanizado, eu estou usando aqui um fio de telefone. Então vamos enrolar agora esse fio em toda a estrutura metálica. Isso é para que a massa fique grudada. E agora nós vamos também cobrir toda essa estrutura metálica com essa massa forte. Estou tentando criar aqui um tipo uns galhos velhos, né? no tronco que já está aqui na minha mente. Uma vez todo coberto, você pode cobrir de qualquer maneira. Já está parecendo o tronco, olha aí. E agora nós vamos continuar com o trabalho fazendo já a simulação da casca ou da superfície do tronco. Um tronco velho com alguns sinais de desgaste pelo tempo. E agora com um pedaço de metal, qualquer tipo de ferro, fiz aqui uma gradezinha para segurar a bacia da fonte. E agora eu vou fazer um pedaço de metal. Eu quero mostrar como eu construí a bacia da nossa fonte. Usando aqui o motor de areia, aquele sistema antigo, agora uma folha larga, com bastante nesga para ficar bonito. E a gente vai cobrir esse monturo de areia com essa folha e cobrir ela toda com uma massa bem forte. A primeira parte você coloca aí um centinho. E depois faça um reforço. fio com fios de arames ou com uma tela. A tela pode ser tela de viveiro, de pássaro, tela de arame ou uma tela de plástico ou politileno. E agora é só cobrir. com mais meio centímetro de massa e esperar secar. E agora é só cobrir. 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 cobrir. E agora é só cobrir. cobrir. E agora cobrir. cobrir. Eu quero colocar três vasinhos de planta na minha fonte. Vai ser uma fonte já multiuso. cobrir. Com um sistema de uma base para vasos de planta. cobrir. Uma vez pronto, secos os pratinhos e agora nós vamos montar, começar a montar a nossa fonte. cobrir. Essa aqui vai ficar por cima. Fiz um furo no fundo onde eu vou introduzir a mangueirinha da bomba, a bomba d'água. Uma vez ela fixa aqui, vamos agora com uma massa forte, vamos vedar os furos aí e... Tchau, tchau. E uma vez já vedado, nós vamos para a pintura. A base da nossa fonte já está prontinha. A fonte praticamente já está pronta. Agora nós vamos trabalhar a cor. A primeira parte é passar duas demãos de impermeabilizante. Como já é escuro, ele já dá uma base para a imitação de um tronco. Duas demãos de selador acrílico. Uma vez aplicado o selador, deixa secar bem, 24 horas. E agora a gente aplica a tinta, uma simulação de um tronco que eu quero e simulação de folhas. E você pode pintar a sua fonte da cor que quiser. Vou retirar essa bacia para facilitar a pintura. Para simular o tronco, eu usei uma tinta cor marrom, laranja e verde e preto. Lembrando que o seu trabalho você pode pintar a cor que quiser. A nossa fonte já está pronta. Agora vamos para a montagem da mesma. Já coloquei aí alguns vasinhos e agora a gente vai colocar as pedras e as folhagens. Olha aí que legal. Então como eu prometi no final, a fonte funcionando. E simples, só com material reciclável, que vocês viram aí no início. E pronto, está aí a nossa fonte artesanal para jardim. Quem gostou do vídeo, dá um like. Quem me inscreveu, inscreva, por favor. Beijo no coração e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti